Olá, você de casa, eu quero convidar você para daqui a pouco, a partir das 18 horas, participar conosco do lançamento dele, Leonardo Quintão, para deputado federal Vale do Aço, Minas Gerais, o Brasil, só tem a ganhar com Leonardo Quintão. No dia 7 de outubro, já prepare, anote aí na sua carteirinha, na sua agenda, no seu smartphone, seja onde você for anotar, não esqueça de anotar, 1500, Leonardo Quintão. Em 2000, foi eleito o vereador mais votado da coligação para vereador em Belo Horizonte. Em 2002, foi eleito o deputado estadual mais votado da coligação para Minas Gerais. Em 2006, foi eleito o deputado federal mais eleito, mais votado da coligação em Minas Gerais pelo PMDB. E de lá para cá, Leonardo, que então tem feito muito por Minas Gerais. Só no Vale do Aço, para você ter uma ideia, colocou as cadeiras no Ipatingão, para o estádio Ipatingão. Trouxe verbas para fazer aí, por exemplo, a construção dos apartamentos no Nova Esperança. Leonardo, que então trouxe M verbas, por exemplo, em Ipatinga, estava com uma fila de espera enorme de pessoas nas cirurgias eletivas, eram aproximadamente 10 mil pessoas. Leonardo, que então faz emendas e traz para a cidade de Ipatinga. Então, portanto, você é o nosso convidado para conhecer a proposta de Leonardo do Quintão para 2018, 2019 e 2022. Eu conto com você. O endereço sabe onde é? Avenida Selim José de Sales, 141, bairro Canaã, em frente à feira do Canaã, aqui em Ipatinga. Um forte abraço e eu encontro você daqui a pouco aqui. Um forte abraço e eu encontro você aqui. Um forte abraço e eu encontro você aqui.